Viu povo, eu tenho um recado pra dar a vocês. Gente, como vocês sabem, né, quem assistiu o meu review lá da minha ringlet, viu que ela... Não vou dizer que ela quebrou, né, ela já veio quebrada. Então, por conta disso, ó, tá nem aqui, mas... Então, por conta disso, né, eu tive que devolver e tal, foi todo aquele processo de ir lá nos correios, enfim. Então, por conta disso, os meus... Mas, eu já comprei uma nova, hoje é dia 8 de agosto. E, segundo, né, as americanas, vai chegar no dia 10, eu acho que terça-feira... Não, até o dia 10, então pode ser que seja amanhã, pode ser que seja na terça-feira, enfim. Então, por conta disso, eu vou ficar alguns... Esses dias, eu acho que sem... Acho que sem postar nada, então... Não deixe de se inscrever, de assistir os vídeos outras vezes que vocês ainda não viram. Então, é só por conta disso que eu vou ficar sem postar, tá? Não vou abandonar o canal, não é nada disso. É porque eu tô sem a ring light e eu gosto de gravar com uma qualidade melhor. Sem estar precisando de segurando, ó, que o meu braço cansa. Tem uma maior estabilidade, não vai ficar balançando. Então, é por conta disso. Gente, mas é sério, não se preocupem, porque quando eu voltar... Eu vou mostrar pra vocês aqui... Deixa eu ver se eu acho, tá aqui. Um tá aqui, um conteúdo. Aqui tem outro. Assim que minha ring light chega, dois vídeos que é certeza que eu vou gravar, ó. Comprei, finalmente, a gelatina... Ai, cadê? Comprei a gelatina incolou. Deixa eu fechar aqui essa porta. Costume que eu tenho que deixar a porta guarda-roupa aberta. Ó, a gelatina incolou. Eu vou... Já comprei. E eu vou fazer um novo mel de garrafa, ó. Só que agora é com essa balinha aqui, que não vou mentir pra vocês, não. Eu já abri, já comi bastante, porque eu amo ela. Eu a amo, aliás. É... É da azedinha. Essa aqui é de uva. Aquela era de iogurte. Essa aqui é de uva, gente. Gente, além disso... Além disso... Se liga só. Além disso, eu comprei umas coisas novas na Shopee. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Uma delas foi esse aqui, ó. Comprei esse microfone karaokê aqui. Não sei nem porquê, gente. Mas eu comprei, porque eu vou bagunçar muito com isso aqui. Vou fazer stories lá no Instagram. Fazendo... Ai, gente, eu não sei. Eu sempre queria ter um microfone desse aqui. E eu comprei um desse. Comprei. Gente, eu tô procurando meu celular pra mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei. E eu vou mostrar aqui tudo no canal. Só que eu não tô encontrando meu celular. Ai, eu encontrei. Aqui. Peraí. Comprei esse smartwatch aqui, ó. Que eu vou fazer review pra vocês. Comprei. Ele vem da China. Então, esse provavelmente vai demorar um pouco. Mas, ó. Em breve vai ter review pra vocês. Talvez eu troque, tá, gente? Porque eu vi uns mais interessantes. Talvez eu troque. Talvez nem seja esse aqui. Talvez eu cancela a compra. Não sei. E também, gente. Deixa eu ver aqui a minha sacola. Que foi que eu comprei. Sim, comprei dois sapatos. Também mais falsificados do que a nota 3 reais. Eita, meu telefone tá em 1%. Vai descarregar. Meu telefone descarregou. Mas eu comprei dois sapatos. Mais falsificados do que a nota 3 reais. Volto a dizer. Pra vocês não ficarem alertas. Eu vou mostrar aqui se é confortável. Se é legal de usar. Se vale a pena. Né? Os valores. Comprei sapato. Comprei o que mais, gente? Comprei... Nossa, gente. Eu comprei tanta coisa pra fazer aqui pro canal. Sim, essa semana já... Quer dizer, não sei não. Eu comprei capinha pro meu celular também. Lá na Shopee. Que eu não encontro pro meu celular. Lá eu encontrei. Comprei duas. Uma pro meu iPhone e pra esse aqui. Gente, comprei o que mais? Gente, mas eu gastei muito, gente. Gente, sabe aquele meme? Eu vou gastar todo o véu de ar. Ai, foi o que eu fiz com a Shopee. Gente, tô contando com o dinheiro das monetizações. Que nem entraram do YouTube. Mas vou só um brasileiro nato, né, gente? Gente, eu gasto dinheiro mesmo antes de ter. Então, foi isso que eu fiz. Eu comprei bastante coisa. E uma delas foram essas coisas aí que eu já falei. E que é sobre isso. E tem mais coisa, gente. Porque eu não tô lembrando. Mas eu sei que eu comprei mais. E provavelmente eu vou comprar mais. Porque eu tenho o quê? Compulsão. Fiz a loucura de comprar uma calça na internet. Como assim? Mas por que isso é uma loucura? Porque eu não sei se vai caber em mim, gente. Esses dias eu usava 37. Eu fui comprar uma roupa essa semana. Eu tava usando 42. Entendeu? Então, assim, comprei essa calça. Pra me malhar. Porque agora, quem não sabe, né? Na verdade, ninguém sabe. Nem eu mesmo que sei disso. Que agora eu sou uma pessoa fit, né? Agora eu vou pra academia e tal. Ainda não fui. Mas eu já tô me preparando. Eu já tô comprando as roupas e tal. Aí aqui, ó. Essa calça foi uma delas. Porque eu acho que... Isso aqui é a marca de quem é da academia, né? Um calor da bexiga ficar usando essas calças. Mas enfim, gente. Deixa eu ver o que foi mais que eu comprei. Ah, eu vou falar tudo o preço pra vocês. Espera só chegar pra vocês verem. Deixa eu ver aqui. Sim, meu povo. O outro sapato que eu comprei foi esse aqui, ó. Olha só que coisa linda. Eita. Pera aí. Deixa eu tirar aqui. Ó. Já comprei também, gente. Esse aqui tá vendo... Eu não sei se é da... Não, esse acho que é de São Paulo. Olha só que coisa linda, gente. Meia, meia, meia. Olha só. Que pena que só pode comprar um. Fiquei doido pra comprar esse aqui, ó. O camaleão. Tem um que muda de cor e tal, mas... Ai, gente. Um dia eu sou muito... Sei lá. Fico assim com medo do que as pessoas vão falar. Tenho que me libertar disso. Mas eu achei lindo. Vou mostrar aqui pra vocês. Ai, cadê? Pera aí. Esse daqui, ó. Que eu falei que é camaleão. Que não é camaleão nada. Camaleão é outro tipo. Olha só, gente. Meu Deus. Eu queria não ler a opinião alheia, viu? Pra usar um desse aqui. Mas ele não fica assim, não. Só quando a luz bate. Eu achei muito lindo. Muito lindo mesmo. Deixem aí nos comentários se vocês usariam. Sim. E como eu falei anteriormente, né? Comprei uma ring light nova que já chega já essa semana. E assim que chegar, se for diferente da outra, eu vou fazer... Não, acho que se sair nisso for igual, eu vou fazer diferente. Eu tô precisando gravar 4 mil horas de conteúdo. Então eu vou postar também a minha ring light assim que chegar. Que mais, meu Deus? Nossa, gente. Eu comprei tanta coisa que apareceu assim. Você atingiu o limite de compras internacionais. E é isso, gente. Um beijo. Se vocês não se inscreverem, ainda se inscrevam. E vamos bater esses 100 mil, gente. Eu falei isso ontem no meu TikTok. Eu quero... Gente, sério. Eu tô sonhando com aquela placa. Eu nem tenho onde dá pra colocar ainda. Nem pensei ainda que é onde é que eu vou colocar. Mas eu quero aquela placa de 100 mil inscritos. E tá bem pertinho. Só falta 70 mil. Eu quero... Eu quero...